Você é o seu cérebro. Quando você entende os processos que acontecem dentro do seu organismo, ou seja, uma tomada de decisão, você tem um pensamento, um sentimento, de fato, você está buscando entender o que as neurociências buscam entender. Agora, o ponto interessante aqui, e o grande desafio da teoria prática, é como esses conhecimentos do cérebro humano podem ser aplicados dentro do ambiente corporativo. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, clique no link aqui abaixo e conheça, sem compromisso algum, o primeiro clube de assinatura e estudos e conteúdos das neurociências afetivas e social, o clube NAS. Eu e outros professores, convidados e outros membros do clube discutindo sobre esses assuntos afetos, tomar decisão, mudança de comportamento, relações sociais, regulação emocional, enfim, conhecimentos que envolvem as neurociências afetivas e social. E, é claro, se inscreva também aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O tema desse vídeo, eu tenho o prazer de trazer esse grande profissional e professor das aplicações das neurociências no ambiente corporativo. Flávio, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Matheus. Parabéns aí pelo teu trabalho. Eu tenho acompanhado já alguns colegas, inclusive você conduzindo uma entrevista de forma genial. Eu acho que a coisa mais legal de tudo isso é compartilhar conhecimento relevante e aplicável, né? Porque eu sempre falo que uma coisa é saber o bolo, a outra coisa é saber fazer o bolo. E é uma diferença muito grande entre saber a receita e saber fazer o bolo. Eu acho que a aplicação do conhecimento é o que, de fato, faz a diferença no mundo de hoje. É, na verdade, eu penso que é o grande desafio, né, Flávio? A gente faz... Nós fazemos as leituras, estudamos os artigos científicos, damos as aulas, mas esse esforço de colocar em prática o conhecimento é o desafio de todo ser humano, né? É isso aí. Gente, eu vou ler rapidamente aqui, vou fazer uma breve apresentação do Flávio, mas deixarei o link aqui das redes sociais do Flávio, por favor. Por favor, após esse bate-papo, após você assistir esse vídeo, clique em um dos links das redes sociais do Flávio e conheça o trabalho dele, que eu tenho certeza que você vai gostar e utilizará desses conhecimentos nas suas relações pessoais e também profissionais. O Flávio, gente, ele é Lator Senior Manager da Meditronic Medical Device, professor da pós-graduação em neurociência da Santa Casa de São Paulo, idealizador do projeto Brain Talks, evento que envolve neurociências e suas aplicações, e também palestrante. Flávio, antes de nós entrarmos em algumas temáticas aqui, para os inscritos do meu canal entenderem essas aplicações, se você trabalha, você é gerente de equipe, você que é gestor, CEO, enfim. Uma curiosidade que eu quero perguntar para você. Da onde você, onde despertou esse seu interesse, dentro você, no ambiente corporativo, em beber das águas do entendimento do cérebro, das neurociências e suas aplicações? Onde que isso começou e por quê? Legal, Matheus. Obrigado aí pela pergunta e pela introdução. Em 1998, cara, eu adentrei na indústria farmacêutica, na Novartis, na linha Neurociência, é uma linha de sistema nervoso central, no qual eu visitava neurologistas, psiquiatras e geriatras para oferecer soluções relacionadas ao tratamento das doenças neurodegenerativas, psiquiátricas, enfim. Eu estudei todas as desordens envolvidas, desde Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, epilepsia de difícil controle, por aí vai, depressão, transtornos ansiosos e por aí vai. Para você trabalhar nesse mercado, tem duas coisas muito interessantes. A primeira é que você tem um treinamento muito árduo, ou seja, os cursos demandam muito estudo para você poder trabalhar, porque imagina, a minha formação não é médica, eu sou formado na área de comunicação e depois fui estudar fora business, entre outras coisas, mas a Novartis teve que me munir de conhecimento para eu poder falar com o neurologista, com o psiquiatra e com o geriatra. Sempre baseado em medicina, baseado em evidência, ou seja, estudos clínicos. Então, eu tive que estudar o que é pesquisa clínica, antes de mais nada, para entender, discutir um estudo clínico com o médico, senão ele nem te dá audiência. Quem sou eu não médico para falar com o neurologista sobre Alzheimer's, tratamento? Então, e cara, eu me apaixonei, porque eu tive a oportunidade, Matheus e todo mundo aí, os ouvintes, de ter aulas com os melhores neurologistas, psiquiatras e geriatras do Brasil e de fora, porque a gente tem vários congressos internacionais. Para quem não sabe, a Novartis é uma empresa multinacional que tem grandes medicamentos para essas desordens. Aí começou a minha paixão por neurociência, porque eu conheci o cérebro, sob a perspectiva da doença e do tratamento. E como, em 2004, eu fui promovido para a área de treinamento, na área que eu estou hoje, eu sou responsável pela área de treinamento da médica do aniquilatã, que é capacitação. Eu não gosto de chamar treinamento, eu gosto de chamar capacitação estratégica. Existe uma diferença entre esses dois pontos. E aí, quando eu fui trabalhar com treinamento, que eu fui estudar treinamento de gente, uniu muito bem as duas coisas. Porque aí eu fui profundamente estudar cérebro sobre a perspectiva da performance. Então, eu falei, espera aí, se a gente é nosso cérebro, você é um cara que estuda bastante, se comunica também muito bem. Também muito bem, eu fui humilde aqui, hein? Mas você se comunica também muito bem. A gente sabe, Matheus, que o nosso cérebro é a nossa totalidade, cara. É a frase que você começou, né? Para mim, hoje, é determinante para qualquer profissional e pessoa o estudo do conhecimento da neurociência que está mais acessível a tudo a todos, porque vai fazer com que você tome melhores decisões. O trabalho que você faz com relação à afetividade é genial. Então, eu acho que você conhecer esse tema emocional, conhecer tudo que a neurociência hoje oferece, porque, de uma forma muito simples para acabar, e a gente continuar aqui o papo, antes a gente estudava cérebro morto. Há algumas décadas, a gente estuda cérebro vivo, baseado no imaginamento cerebral, que avançou demais. A gente está chegando já no Tesla 7. Então, o que significa isso? Significa que, hoje, os comportamentos e a tangibilidade que a neurociência oferece, quando a gente pensava na ciência e na psicologia. Veja, não estou falando que a psicologia é pior ou melhor, pelo contrário. Ela trabalha, hoje, de forma mais unificada. Psicologia, seja ela qual for, a viável da psicologia, a neuropsicologia junto com a neurociência, eu acho que é uma fortaleza muito grande, é um caminho sem volta. É, cada vez mais essa visão interdisciplinar, dentro de cada área, ela está sendo mais necessitada, no sentido de os profissionais precisam ter essa visão interdisciplinar e unificada dessas visões distintas. Por isso que eu convidei você aqui para o nosso bate-papo, inclusive, aproveitando que você trouxe e compartilhou isso, atualmente, nesse cenário aí, iniciando o ano de 2022, não sei quando você que está assistindo vai estar assistindo esse vídeo, mas estamos aí liberando o vídeo no início de 2022, como você vê atualmente as lideranças dentro das empresas e qual, assim, a sua projeção futura em relação a essa atual situação das lideranças dentro das empresas? Claro, estamos passando por um momento aí de pandemia, a tendência gradativamente é que isso, entre aspas, que normalize. Enfim, qual que é a sua visão sobre isso? E, a partir disso, esses conhecimentos das neurociências, Flávio? Cara, excelente essa tua pergunta. A minha visão, infelizmente, não é das melhores com relação a como estão as lideranças das empresas, estão extremamente passadas e ineficientes. Por uma razão muito simples e óbvia, os programas de desenvolvimento de liderança, eles são baseados em preguiças que funcionavam bem para o passado, não para esse novo ecossistema. Então, a gente tem um número de programas ineficientes em relação ao desenvolvimento da liderança, seja das organizações, independente delas privadas, públicas, ou seja, a gente tem uma ineficiência de capacitação e liderança. Se a gente tem um volume de ineficiência nos programas, o que eu quero dizer com isso? Pessoas erradas no programa errado e no tempo errado na metodologia errada. Então, a gente tem um número de programas que são mal desenhados, metodologicamente falando. Com isso, você vai formar maus líderes. Simples assim. E na vida prática, porque uma coisa é o desenvolvimento, outra coisa é a prática, e eu sempre gosto, assim como você, eu sempre gosto de transitar entre teoria e prática, eu não acho que eles são um melhor que o outro, eu acho que eles têm que andar de mãos dadas. A neurociência, lógico que eu tenho que estudar os estudos, os principais, mas eu tenho que fundamentar e tenho que ver o que está acontecendo na prática. Então, a primeira coisa é programas que são falhos. O segundo é que, geralmente, as pessoas tendem, a gente tem, se a gente pensar na linha do tempo, na nossa evolução, considerando a revolução industrial e agora, esse novo momento que ele impulsionou a partir do ano de 2000, 2010, a 4.0, mas se a gente fizer uma análise, as coisas demoravam muito tempo para acontecer. Então, os padrões, eles se repetiam. Até a terceira revolução industrial, as coisas, os cenários eram estáveis, não tinha muita mudança, não eram tão complexos como estão, em especial, impulsionados pela tecnologia da informação que aconteceu, efetivamente, a partir de 2000. Então, a gente tem uma base de liderança, que é, geralmente, quando a pessoa também tem uma certa idade para se tornar líder, e não é tão jovem, dificilmente, porque você precisa passar aquela... Então, quando a pessoa se torna líder de equipe, ela está baseada em um comportamento que funcionou bem no passado, mas não do que nessa evolução tecnológica, em especial, a gente está falando de quais elementos? Inteligência artificial, a comunicação 5G que vai vir, a robótica que está vindo, e Big Data ou Small Data, ou a internet das coisas. Se a gente pensar nesses quatro pontos, e aí envolve metodologias ágeis, envolve design-se, envolve áreas de conhecimento, Matheus, que elas são muito recentes, são de 2010. Então, as pessoas, a liderança, não a grande maioria da liderança, e aí é do ser humano, não estou falando só de liderança, tem um grande problema de um cara que eu gosto muito, que ele fala, que é o Alvin Toffler, que ele fala, os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, são aqueles que não sabem desaprender e reaprender. Ou seja, eu tenho que desaprender, porque não sabe mais nada do que você aprendeu para o futuro que está vindo, que já chegou, e essas novas competências com o olhar mais na singularidade. Ou seja, a gestão da singularidade, ela é falha. A gente encontra líder tratando coletivo e líder, pouquíssimos líderes, que são eficientes tratando o singular. E quando a gente fala de singularidade, nada melhor do que falar sobre a neurociência, né? Tá, então, eu quero pegar esse gancho que você apresentou nessa perspectiva, de fato, as mudanças estão cada vez mais rápidas e incertas, né? Porque fazemos previsões de possíveis cenários hipotéticos, porém, a partir de um momento, outros cenários, a partir desses cenários hipotéticos, surgem também, né? Essa é a lei, vamos dizer assim, da vida, nessas relações e decisões das consequências que vão surgir em relação ao surgimento dessas novas tecnologias, como você citou. E fazendo aí uma ligação, Flávio, nesse sentido, com, você falou, a aprendizagem, a questão do reaprender, aprender, criatividade, argumentação, tomar decisão, enfim. Quais são, assim, o regulação emocional, os aspectos das neurociências, que é uma área complexa, porém, esse complexo que a torna encantador, eu costumo dizer, dentro das lideranças das corporações, como isso pode contribuir? Você já deu um exemplo aí, mas se você puder citar mais dois ou três, nesse sentido, do que você trabalha, se é algum procedimento que você utiliza já dentro aí do seu treinamento, da sua, você falou, não gosta de treinamento, você gosta de capacitação, né? Esse processo de capacitação dos colaboradores que trabalham com você, enfim, se puder citar um exemplo, eu acho que ficaria agradável para quem está assistindo. Não, claro. Eu sempre gosto, Matheus, de primeiro desmistificar algumas questões, né? Então, primeiro, a gente aprendeu na cultura de que a gente tem que tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, né? Então, isso é um grande equívoco. A gente não tem que tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, a gente tem que tratar os outros como os outros gostariam de ser tratados. E existe uma diferença muito, claro, tirando o respeito e a educação, que isso é universal, mas a gente aprendeu nisso, e a gente tem alguns mantras que são instalados na nossa cabeça. Vou dar um exemplo de um mantra que é instalado no mundo da gestão, no mundo das reuniões improdutivas que a gente tem, do gestor que fala que ele está em um ambiente de diversidade, mas ele não pratica, o all the talk é completamente diferente. Então, vou dar um exemplo. É mais uma questão de fachada mesmo, né? É. Utiliza essa questão de diversidade. A gente sabe, se a gente analisar do ponto de vista da autenticidade, o nosso cérebro tem um volume de forma, você sabe disso, mas para as pessoas que estão assistindo. A gente tem três estágios, o consciente, que é grande parte da totalidade do nosso pensamento, subconsciente e o consciente, que é um percentual mínimo que chega, mínimo. Então, de estímulos, o cérebro é um sistema informacional fascinante. Recebe informações do meio, processa elas e reage a elas. do meio e internamente do nosso corpo. Esses dois elementos são fundamentais que a gente vai falar deles mais para frente. Mas vou dar um exemplo de gestão, que você bem colocou. O primeiro é que a comunicação, tem um artigo, acho que eu dividi ele contigo, falando de comunicação, de neuromanagement, falando de comunicação do sistema emocional. Nós vamos deixar o link aqui embaixo. Legal, recomendo. Então, que é uma das áreas que hoje eu mais me debruço. Então, neuromanagement, para quem não sabe, é neurogestão, é neurociência aplicada à gestão organizacional. Ah, é um campo novo que a gente pega substratos neurais de comportamentos que podem melhorar a performance no ambiente organizacional. De forma simples, é isso. O que a gente consegue? Vou dar um exemplo do mito e de uma verdade. O mito é, o gestor fala, você não é pago para me trazer problema, me traz a solução. Isso é um mito. O que é a verdade, Matheus? Um dos treinamentos que a gente faz com liderança, eu sou responsável pelo treinamento da liderança também aqui. Então, uma das coisas que a gente faz, você já deve ter conhecido uma metodologia, você conhece uma metodologia chamada PBL, Problem Based Learning. O Problem Based Learning começou em Stanford, é baseado na medicina. Quem usava isso é uma metodologia de médicos, ou seja, existe uma metodologia para você trabalhar sobre a perspectiva de cuidar, de melhorar processos para resolver problemas complexos. Qual que é o mito? O mito é, o gerente fala para a equipe, me traz solução, você não é pago, eu quero solução rápida. Cara, não tem problema, a complexidade, o tamanho do problema é exatamente proporcional ao tempo que você tem que investir a ele para analisar ele, porque vai ser uma análise de falso positivo. Significa o seguinte, se eu tenho um grande problema, e a gente hoje sabe que a gente está vivenciando grandes problemas, as pessoas não sabem nem o que é Canvas, Matheus, Canvas BMG, do Business Model Generation. E eu falo, cara, se você é gestor, trabalha numa empresa, essa linguagem do Canvas BMG, que são nove blocos, você tem que estudar isso, tem que corporar o que é isso, qual é a proposta de valor da empresa, quais são os canais de venda, como que você vai ser... Dá uma clareza na estrutura de pensamento do gestor. Você vai ter uma visão sistêmica, sistêmica e visual. Então, a primeira falácia é me traz logo uma solução. Traz logo solução, problema complexo, você vai ter um problema da tua equipe funcional e provavelmente não vai atender o teu cliente como deveria, nem vai vender como deveria. Porque você está trazendo uma solução falha. Você está pedindo para a tua equipe solucionar. Então, não é. Você tem que dar tempo para solucionar o problema. O segundo grande problema que eu vejo é que a neurociência vai ajudar demais, porque não é uma cultura do brasileiro, é estudar comunicação. E quando eu falo comunicação, na sua totalidade, cara. O que a gente vê? É, eu vou passar um link depois para quem está ouvindo. O TED que eu mais uso em aula e as pessoas que mais eu gosto, a pessoa que eu mais gosto em liderança, ela chama-se Roseline de Torres. Ela tem um TED de liderança que para mim é o número um. Número um. Legal. É o número um em liderança. Todos os líderes têm que ser. Nas minhas aulas eu passo, nas santas eu passo. A gente acaba o TED e depois a gente faz um trabalho sobre o TED dela e ela fala três coisas que eu gosto muito que ela fala sobre liderança. Para onde você está olhando para antecipar a próxima mudança? A gente, o nosso cérebro, a gente tem que forçar a projeção futura. Ele trabalha em predições. Ele trabalha em predições. E a gente tem que forçar o pimento. Obrigado em gays. Eu fui para a Singularity em 2019, antes da pandemia, fiz uma imersão lá. E teve uma atividade, cara, de guerra relacionada à future, a futuro, que foi uma das mais geniais que a gente fez lá em pessoas. Então, a gente falou de coisas que vão vir. A gente já sabe dentro da pesquisa preditiva e de futuro que vai vir. Aliás, fica um beijo aí para a Marta Gabriel, que é uma pessoa que eu admiro muito. Ela, inclusive, tem uma matéria dela nessa revista da MIT que é genial, falando sobre liderando no futuro. acho que todo mundo tem que ler essa matéria e vai bem ao encontro do tema aqui. Tem um PDF, alguma coisinha, Flávio, disso aí? Você sabe? Putz, eu estou aqui com a revista física, mas eu vou ver e eu te mando. ou depois você pega o link dela que eu vou deixar na descrição aqui para a pessoa clicar e aí ver se tem. Ela é uma grande amiga e eu recomendo quem gosta de estudar futuro predição tem que conhecer a Marta Gabriel. O segundo, qual o tamanho de diversidade da sua rede de network? Eu não estou falando só da tua equipe, mas da rede de network. Com quem você passa tempo? Com quem você está se conectando? Quanto mais diversa for, melhor vai ser. E o segundo é, você tem, o terceiro ponto que ela fala do TED que eu acho genial é você tem coragem de abandonar os seus hábitos e padrões do passado para conviver no futuro que está chegando porque é muito difícil a gente abandonar hábito. Você sabe também muito bem disso. O cérebro, o que é o comportamento? O comportamento é um conjunto de hábitos. E aí, a gente vai falar talvez disso da parte alimentar, porque quando você fala de um emocional que é outro elemento que para mim é o primordial numa liderança. Cláudio, o que é o primordial na liderança? Gestão da emocionalidade. Por quê? Porque ela potencializa ou elimina qualquer competência. Só que gestão emocional, a gente está falando muito mais, a gente está falando de damasio, a gente está falando de neurobiologia das emoções, a gente está falando de sistema digestivo, a gente está falando de alimentação, enfim, é muito mais complexo do que o... Ah, não, é engraçado, Matheus, porque às vezes eu falo com a liderança em algum programa, eu falo de gestão emocional ou da emocionalidade, as pessoas falam assim, não, eu li a inteligência emocional do Coleman, eu sei tudo, eu falei, cara, com todo respeito ao Coleman, mas você não sabe nada, bicho, e também de forma muito humilde, mas é muito mais complexo, eu estou falando de química e eletricidade, que dependendo do que você comeu hoje cedo, ou fez jejum intermitente, dependendo do que você... eu faço, acho que você também faz, dependendo do que você fez, vai ser determinante no teu humor, no teu humor, ele oscila... É como você vai avaliar, por exemplo, uma decisão importante, né? ou como você vai avaliar a performance, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a subjetividade, sempre obter um pouco de subjetividade, mas eu tenho que diminuir a subjetividade do meu líder quando ele estiver avaliando o liderado dele. Então, na empresa que eu trabalho, a gente criou em conjunto, há seis anos atrás, eu estou há seis anos na Medtronic, um dos papéis que eu vim para cá era de mudar completamente como fazer treinamento, justamente por isso. Os programas eram ineficientes de treinamento porque a metodologia é errada. É a mesma coisa que eu falo, Matheus, numa sala de aula. O que a gente vê hoje na educação? A gente vê um professor de 1990, um aluno de 2020 e uma sala de aula de 1700. Essa conta não fecha. A sala de aula tem carteira, cara, individual. O ambiente da sala de aula está errado. Não é o melhor ambiente para o aprendizado, sabendo que o nosso cérebro é social, a gente aprende melhor junto do que separado. a metodologia ativa de aprendizado é falha. Por quê? Porque o professor não foi preparado para isso. Então, a gente tem uma metodologia na educação que é copiada das empresas. O que a empresa faz? Ela copia a educação, o sistema educacional. Então, isso é falho. Poucas, pouquíssimas universidades, empresas, e são muito caras, aí não é acessível, mas a gente tem que analisar de que qual é o meu papel. Em conjunto com os líderes, a gente desenvolveu as competências específicas e tem que ser poucas, não pode ser muita, porque se for muita, eu vou me perder. Não adianta eu querer analisar dez coisas, eu tenho que analisar três coisas boas, que é a premissa do PBL, o Problem Based Learning, você começa com todos os problemas e vai chegar nos três principais problemas e vai afunilando. Então, uma vez que eu entendi, primeiro, Matheus e todo mundo, se eu perguntar para dez pessoas e eu faço esse exercício, eu pergunto assim, todo mundo acha que sabe o que é competência, todo mundo acha. Aí eu falo assim, cara, se você não entender o que significa competência, a gente já tem um problema. Então, vamos primeiro, deixar todo mundo aqui com os pingos nos is para entender o que significa competência. A diretriz de competência, ela diz, competência é o conhecimento que eu tenho sobre algo, a habilidade de fazer esse conhecimento acontecer, o querer, a atitudinal, são questões atitudinais, eu tenho que ir. E o quarto elemento que ninguém sabe, que é a emocionalidade. Então, o novo chá se transformou no chá E, conhecimento, habilidade, atitude e o E de emocionalidade, pela razão que eu falei. Ela potencializa ou elimina qualquer competência. Não é só de esporte, não é só motora, é também cognitiva, é numa pergunta, é numa fala, é quando estiver entregando, apresentando produto ou serviço de forma técnica, seja qual for. O que a gente percebe? Então, o primeiro elemento é, eu deixo muito claro o que é competência, a gente escolhe três, quatro, no caso da gestão, da minha liderança aqui, eles têm quatro competências chaves para o negócio, para um vendedor nosso que é muito técnico, ele entra no centro cirúrgico. Então, tem quatro competências técnicas. Dentro dessas competências técnicas, tem o descritivo da competência, para ficar muito claro. Então, está lá o nome da competência. Vou dar um exemplo. Planejamento e análise do negócio. Aí, está dizendo, o que é, para o meu liderado, para o meu líder entender, o que é planejamento e análise do negócio? Está lá um descritivo, também não pode ser um descritivo de uma folha, um descritivo de uma frase. Se eu não tiver a capacidade de falar em pouco tempo, tem algum problema. Então, é, bem descritivo. E depois disso, embaixo, tem uma régua de performance. E essa régua, ela tem um número, que cada número significa um percentual. Então, de uma forma bem resumida, o meu líder, e a gente fez um workshop, cara, de quatro dias, para trabalhar isso, tamanha a seriedade que é. Então, a gente chegou nas quatro competências, na descrição, acordado com todo mundo. Porque, quando o meu líder está no negócio, dentro do hospital, o meu líder, inclusive, eu estava há tempos atrás, eu viajo o Brasil, a gente voltou agora, então, eu estava no hospital, no montirão de hérnia, semana passada, em Campo Grande. Então, a gente teve aula médica sobre uma solução de hérnia, uma solução tecnológica, depois eu fui para o campo, assisti cirurgia, e estava com o vendedor, com o gerente, e nesse ecossistema, que é o meu negócio. Mas isso para qualquer negócio, independente do modelo de negócio. O líder tem que entender que o liderado dele tem competências específicas, ele tem que medir isso. Como que ele vai medir isso? Presente, falando com o cara, se comunicando com o cara, observacional, assistindo ele, acompanhando. E que é o professor, dentro da sala de aula, com o aluno, vendo o aluno. E isso serve dentro dos negócios. O que a gente percebe? Primeiro, poucos acompanham, as pessoas não vão. Segundo, poucos têm uma conversa, antes de eu acompanhar, eu vou imaginar, eu vou sair com o liderado meu. Antes de eu sair, eu tenho que alinhar a expectativa com ele, cara. Por quê? Porque senão, eu vou desestabilizar o emocional dele. Então, eu tenho que sentar com ele e conversar. Mateus, beleza? Cara, hoje eu vou trabalhar com você, esses dois dias. O meu objetivo de trabalhar com você é esse, 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 esse. Você tem alguma dúvida? Tá claro? Eu tenho que alinhar essas expectativas para deixar você tranquilo. Por quê? Olha uma outra falácia. Um grande equívoco. Isso serve para a educação, serve para a gestão. Muita gente gosta, acha, que num treinamento, por exemplo, ou numa sala de aula, você tem que impor medo, você tem que comandar com aquele, aquele, aquele mais rígido. Eu sou chefe, vou ser liderado, fica quieto aí. Uma autoridade embasada no, no medo, né? Tá ferrado, se você for por autoridade, porque as pessoas vão se desconectar quanto mais humilde. E é o que os nossos avós falavam, o que muita gente falava. Tem duas coisas. Primeiro, eu preciso comer um quilo de sal com alguém para conhecer bem ela. Cuidado com o filme e com o trailer. Tem trailer que é genial. Quando você vai ver o filme, é uma bosta. É uma decepção, né? Tem trailer ruim que tu vai ver um puta filme. Então, eu não tenho que analisar uma pessoa, cara. Cuidado com o trailer. Trailer é muito delicado. Então, você tem que viver mais tempo, passar para determinar padrão, o cérebro é padronizado, a gente consegue perceber o padrão das pessoas, os padrões. Eu vou analisar essa pessoa baseado numa frequência e experiência que eu vou estar com ela. Eu tenho a competência, eu tenho o descritivo, eu tenho a régua de performance, eu vou diminuir a subjetividade. E tenho que ter uma comunicação eficiente para alinhar as expectativas e durante todo... E quando eu falo comunicação eficiente, só para ficar claro, eu estou falando na totalidade. Eu estou falando da gestão não verbal, da gestão, perdão, linguagem não verbal. Não verbal. Enfim, tive com ela em 2017, para mim, a melhor pesquisadora de dinâmicas de poder. Então, a gente está falando de questões não verbal, estou falando de microexpressão, eu estou falando de voz. Voz é o novo comando que para frente vai aumentar muito a usabilidade de comando de voz. No Brasil, isso já está crescendo. A gente vai falar com os nossos smartphones, vai falar com o nosso computador, vai falar, vídeo do Matheus Milano, Flávio Maneira, Matheus Milano, vai aparecer na tua tela. Não vai ser mais tecla. Isso vai acontecer. É interessante você falar isso, Flávio, porque eu costumo compartilhar também nas minhas aulas e nos meus atendimentos, no sentido de que as pessoas falam a comunicação é a chave, mas também não é só o que o Gosto falou, não é a comunicação só, apenas a comunicação, mas é como você se comunica que vai trazer essa clareza, porque talvez para mim uma palavra que eu utilizo com aquele meu liderado é muito simples, porém para ele pode causar um impacto que vai trazer essa... Perfeito. Essa instabilidade emocional, como você citou, que eu achei interessante, e aí ele pode causar um desespero e trazer cenários catastróficos, hipotéticos, sem saber ao menos as consequências disso, antes de acontecer. Ele começa a trazer esses pensamentos irracionais para as consequências das atitudes que ele vai ter por causa da palavra que o líder trouxe para ele. A palavra, a gente é muito simbólico, aliás, o que nos difere como homo sapiens da outras espécies é a linguagem, a gente consegue falar de forma específica, então a gente consegue falar com especificidade e isso nos torna humanos, a região especial, a linguística pega praticamente todas as áreas do cérebro. Então, olha que interessante, a gente nasceu, Matheus, cerebralmente falando, nasceu para falar. A gente não nasceu com uma estrutura, a gente está falando de vernique, broca, fascículo arqueado, algumas estruturas, entra também no sistema límbico, amígdala, córtex prefrontal, vetro medial, enfim, que gera empatia. A gente sabe que líderes ineficientes têm uma atividade reduzida no córtex prefrontal, ventro medial e na amígdala. Um responsável pela ansiedade e medo, outro responsável pela empatia. Então, a gente sabe que isso é diminuído. Já aqueles poucos têm uma boa atividade. Agora, olha que louco, olha que louco isso. o cérebro não nasceu para ler e escrever. O cérebro nasceu para falar. O da minha mãe, então, cara, se começar essa live com a minha mãe, tu ia acabar daqui a dois anos. Depois fala muito. Mamãe do Flávio, assista depois aqui. É, eu também puxei um pouco ela, você está percebendo, os ouvintes também, mas você também fala muito. Tem que falar. Tem que falar. a gente não nasceu para ler e escrever. Só que ler e escrever, que é um hábito adquirido na primeira infância, a gente, o hábito, eu, por exemplo, cara, todo dia é inegociável comigo, inegociável. Desde, eu estou com 47 anos, desde os meus 32 anos, eu estava em Babson College estudando, eu tive uma das aulas mais marcantes da minha vida, estudando em Mendedorismo em Babson College. Eu tive um professor que, inclusive, esse professor deu aula para o Steve Jobs, cara. Esse cara deu aula para o Steve Jobs. Que oportunidade incrível. Quando eu saí dessa aula, eu falei para mim mesmo, eu falei assim, a partir de hoje, não vai ter um dia, um dia na minha vida que eu não vou ler. Então, a minha negociação comigo... Para a pessoa ali de 10 minutinhos, na realidade dela, se adaptar a isso. O meu máximo é uma hora, o meu mínimo é 15. Então, se meu dia estiver na merda, eu vou ler 15 minutos, mas não é ler com outros estímulos sensoriais que vão me desviar a atenção. É ler 15 minutos num ambiente preparado para isso e só livre do celular, porque isso é que é o maior ladrão de atenção. Então, livro do celular, eu vou ler 15 minutos com atenção. Então, em suma, é isso. Se a gente tem uma liderança em pessoas que leem pouco, o que faz a leitura? O que faz a leitura? Aumenta o teu vocabulário, foi o que você falou. Escolher a palavra que eu vou usar numa conversa com o meu liderado é fundamental. Isso pode mudar totalmente a performance do dia dele, cara. Uma palavra mal feita, ela faz um estrombo. as pessoas também falavam muito. Pensa antes de falar e a gente não guarda muito isso, as pessoas não lembram muito disso. Na verdade, o pensa, o pensa e sente e depois você fala, né? Será que isso vai afetar o Flávio? E ler e escrever é fundamental para o teu processo cognitivo. Neurologicamente falando, é muito rebuscado o caminho de quem cria o hábito de leitura e escrita. Então, por exemplo, você vai para uma entrevista com o teu liderado, você vai bater um papo com o teu liderado, você vai para um cliente. Cara, você tem que ter o caderno de perguntas. Estruturar, saber fazer perguntas é a rainha. Se fosse um jogo de xadrez, é a peça mais importante para você ter uma habilidade comunicacional de um amplo espectro. Então, as pessoas não fazem isso. Ninguém tem um caderno e escreve, escreve. Não é no celular. Existe uma diferença muito interessante entre você ter o hábito de ler no... Digitar, e digitar no celular. E escrever. Escrever, né? Escrever é muito melhor para o cérebro do que digitar. Esse ponto é interessantíssimo, Flávio, porque o fato de você ter o hábito da leitura e escrita à mão, você, aqui, dois pontos que eu poderia citar, você, diminui as chances de desenvolvimento de algum declínio cognitivo no futuro, no seu futuro. Perfeito. E você dá um crescimento, um maior, uma estruturação, uma ampliação na sua estrutura de pensamento na parte de vocábulo. Aí a estrutura de articulação na venda, na liderança. Veja os pontos que podemos destacar aqui só pelo hábito da leitura e da escrita à mão. É, vai te dar mais vocabulário. Então, por exemplo, em vez de você falar assim, vou dar um exemplo muito comum, né? As pessoas estão em uma sala, você vai falar, vocês vêm para cá, o resto vai para lá. Que resto, velho? O que você faz com o resto? Então, é os demais. Troca resto por os demais. É, resto dá uma conotação de significância, né? Isso, e a gente vai significar, embora o cérebro seja não linear, mas a gente tende a ter um pensamento dual. Então, é preto-branco. É, exato. É que é equivocado, né? Totalmente, viés total, né? A gente está trocando uma ideia disso. Então, esses vieses cognitivos, eles são impulsionados por uma série de estruturas que a gente achava que não é, o cérebro não funciona dessa forma, cara. Perfeito, perfeito. Poxa, Flávio, sensacional. Assim, não sei, você que está assistindo, que parte você gostou mais, deixe um comentário aqui abaixo, ou alguma pergunta, se surgir uma pergunta que eu mando depois do vídeo para o Flávio, dá uma olhada e responder, ou por mim, vou deixar o e-mail do Flávio também. essa conversa, se você fosse aí destacar dois ou três ensinamentos que podemos deixar aqui resumidos do que conversamos aqui dentro neste vídeo, na duração deste vídeo aqui, o que você compartilharia para nós? Legal, legal, Matheus. Primeiro, obrigado pelo nosso papo, é sempre um prazer falar contigo. O que é isso? Eu já te falei isso, você vai vir palestrar no Brain Talks aí, viu? A gente vai ver alguma edição agora de 2022, ele acontece algumas vezes por ano, mas eu faço questão de você vir palestrar nesse evento pelo teu trabalho. Bom, cara, uma mensagem que eu gosto muito é que eu sempre gosto de desmistificar alguns mitos e verdades, então primeiro é que o cérebro não faz muita coisa ao mesmo tempo. Se você tem muitas atividades para fazer ao mesmo tempo, o que você está fazendo? Você está dividindo a excelência da execução. Isso é muito importante. Se você quer fazer algo com excelência, faça uma coisa de cada vez, independente de ser homem ou mulher, tá? Então o cérebro não faz muita atividade ao mesmo tempo. o segundo é que as nossas emoções, elas são responsáveis por muita coisa, né? Pela performance e tudo, mas a nossa memória e aprendizado ela é crítica, baseado na tua estrutura emocional. O alicerce da memória ele é emocional, né? Você está engajado emocionalmente e isso vai de um conhecimento que você tem que adquirir até com relação a questões nutricionais, porque dependendo do teu hábito nutricional você vai ter um humor diferente. Isso envolve a gestão de álcool, isso envolve uma série de coisas que não vamos entrar em detalhe aqui, mas eu acho que você tem bastante conhecimento disso, mas tem alimentos que você tem que evitar, alimentos que você pode melhorar e não é só para uma questão de saúde física, eu estou falando de uma questão de saúde cerebral. E o outro é que a gente é social, o cérebro é totalmente social, então a gente precisa de outras pessoas para aprender melhor, para a gente lidar melhor, para a gente se relacionar melhor com o cérebro extremamente social e o que mais danificou na pandemia foi exatamente isso, foi a falta da sociabilização. Então dependendo do estágio de desenvolvimento cerebral, em especial adolescentes e crianças, antes de fechar o córtex pré-frontal por volta dos 22 a 25 anos, a gente sabe que esse público teve um desafio maior, mas de forma geral isso impactou a todo mundo, então acho que é isso, cérebro é social, então se socialize com as pessoas. É, até na parte da socialização, da qualidade dessas relações que você tem e como você vai estruturar isso numa conversa ali, discutindo um projeto, poxa, o Flávio está pensando que legal essa ideia dele e articular os meus pensamentos para criatividade, julgamento moral, análise, regulação emocional, enfim, inúmeras outras ferramentas cognitivas e emocionais que podemos desenvolver, né Flávio? É isso aí. Show Flávio, Flávio, obrigado e espero você no próximo convite e convite já aceito de participar do Brain Talks, viu? Vamos embora, vamos embora, você vai brilhar aqui, não tenho dúvida. Show Flávio, brigadão, gente, se inscreva e continue, acompanhe, ative o sininho para acompanhar os futuros vídeos. Tchau, tchau, tchau Flávio. Tchau, tchau.